E aí, constelação? Que o ruivo está em alta! Você que acompanha o Estrelando já sabe disso. Muita gente, incluindo as famosas, estão apostando nos variados tons dessa cor incrível. Mas eu quero te fazer uma pergunta intrigante. Será que o ruivo combina com qualquer pessoa? Hum, nem sempre. Hoje vamos analisar algumas famosas que adotaram o ruivo, como por exemplo, Anitta e Dani Calabresa. Todas elas são belíssimas, mas algumas ficaram ainda mais favorecidas com essa transformação, enquanto outras. Bom, o bichinho do ruivo deu uma picada um pouco mais arriscada. Mas vamos entender o porquê, além de dicas, para você escolher o melhor tom de ruivo. É o seu Domingo Curioso que está começando e é aqui no Estrelando que você fica sabendo tudo sobre o universo dos cabelos que não te contam, incluindo o das famosas. Ah, e se você acompanha o Estrelando, lembra do vídeo recente que eu trouxe aqui para o canal do caso da Manu City? Se você ainda não assistiu, Maratona e o Estrelando fica por dentro de tudo. Esse caso da Manu é um exemplo de quando o ruivo não valoriza tanto e choca o público. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre o porquê no vídeo de hoje. Comenta pra mim qual é a sua artista ruiva favorita e já curte esse vídeo, inscreva-se no canal, ative todas as notificações. É só com a sua participação que a nossa constelação pode ser cada vez mais brilhante. Ó, tocou musiquinha? Tocou musiquinha? Você tem que vir comigo. Eu tô da princesinha, gente, vou fazer essa dancinha, eu tô da princesinha. Mas vem, ó, tá vindo. E vem, 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 raipando, vem. Raipa esse vídeo. O nosso Domingo Curioso é o último vídeo da semana. Então ele fica mais sem o hype. Raipa, se você tiver a opção de raipar, ajude o nosso Estrelando a sempre permanecer no topo, a ficar no topo do ranking do YouTube. E se é Domingo Curioso, também tem palavra misteriosa no final do vídeo. Você que participa sempre tá concorrendo ao Mais Starbox. Vou enviar uma caixa com cosméticos especial pro nosso inscrito Lennon, ele que acompanha o Estrelando há bastante tempo. Lennon, vou enviar uma caixa especial pra você, viu? Em breve a equipe entrará em contato, continue participando e se prepara, que o seu jornal de cabelo favorito vai começar. Oi, oi, meus amores, eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do seu Estrelando. E ó lá, ele já chegou e... E ó lá, e vem, ó o peixinho do ruivo danadinho, é o dono do vídeo de hoje, gente. Vamos ver algumas inscritas que foram picadas pelo bichinho do ruivo? Quero mandar beijo estrelado. Olhem a Nanda Prado, que princesa com um ruivo acobreado. A Beatriz, que também é uma ruiva acobreada linda. Já a inscrita Bianca Caroline arrasa com seu ruivo mais escuro. E olhem a inscrita Nátaly, com um ruivo bem estiloso em color block. Ah, mas temos também a pequena Ana Paula, de 10 anos, que assiste o Estrelando. É ruiva natural, que princesa! Muitos beijos estrelados pra constelação. Quer aparecer por aqui também? Quer mandar um recado pra Estrela? Fique à vontade, manda pra mim nesse e-mail sua foto de onde você é. E agora, vamos lá, por que será que algumas pessoas ficam tão bem com ruivo? E outras não. Tem até mesmo famosas que parecem que já nasceram ruivas, assim como a nossa inscrita Ana Paula. Mas já em outras, parece que não orna. Então nós costumamos falar sobre cores que valorizam mais ou menos a beleza de alguém. Cada cor de cabelo passa uma mensagem, um estilo, então depende também do que a pessoa quer transmitir. E vou te mostrar que o ruivo pode ser pra todos, mas depende do tom escolhido. Pra isso, bora analisar algumas famosas? Será que a sua artista ruiva favorita tá no vídeo de hoje? Vamos começar falando dela. Prepara que agora é a hora do cabeludo poderoso. Ah! Anitta, constelação! A pergunta que não quer calar, será que o ruivo combina com ela? Olha, meus amores, a Anitta ficou cerca de três anos ruiva, tá? Os três últimos anos. E durante esse tempo ela testou vários tons de vermelho. A maioria deles tons mais quentes, acobreados e com reflexos avermelhados. Ela já usou até mesmo laces numa cor mais alaranjada. Só que em abril desse ano, a Anitta decidiu abandonar o ruivo e voltou próximo ao seu castanho natural. E foi uma mudança estratégica pra marcar a sua nova era musical com o álbum Funk Generation. Os fãs adoraram e até disseram que o retorno ao castanho trouxe de volta a vibe dela do início da carreira, de Anitta Larissa. Isso porque, então, o ruivo nem sempre valorizou tanto a Anitta. Ela tem uma pele com subtom oliva, conhecida como uma pele falsa quente. Então, os ruivos muito quentes e acobreados acabaram deixando a pele dela com um aspecto mais amarelado. Só que quando ela optou por ruivos mais escuros e frios, com fundo violeta e acaju, aí a transformação foi um sucesso e encaixando dentro da aposta do visagismo pra ela de ser cartela de inverno escuro. Vamos ver na tela agora a comparação entre o ruivo mais quente e acobreado, que não funcionou tanto, e o tom frio, que mais valorizou a beleza da Anitta. Que também já teve diversas cores de cabelo. Se vocês quiserem uma linha do tempo completa, trago pra vocês. A Anitta já foi loura e louríssima. Só que o louro muito claro também apagou um pouco do brilho natural dela. Já o castanho iluminado atual mantém o seu contraste natural e deixa a pele dela ainda mais radiante. Agora me conta, constelação, você prefere a Anitta ruiva ou morena? Deixa aí nos comentários que, enquanto isso, eu vou puxar pra vocês o próximo exemplo, ainda dentro dessa questão de você pode ser ruivo, mas escolha bem o seu tom. O exemplo é da nossa eterna Alice de Rebelde Brasil, que é a atriz Sofia Abraão. Ela também se jogou no ruivo, só que mais recentemente, ela apostou na tendência do Cherry, de Dua Lipa, né? Aquele vermelho com fundo frio que continua super em alta, várias famosas apostando. Além de que a Sofia também radicalizou no corte, cortou o cabelo bem curtinho. Será que a mudança de cor foi certeira ou não, hein, constelação? Então a Sofia já estava ruiva antes, só que com um tom acobreado quente. E olha, eu vou dizer pra vocês que esse tom valorizava muito o rosto dela. Não é, meus amores? Olhem só, tanto no cabelo quanto na maquiagem, os tons quentes trazem bastante luz pra beleza natural da Sofia. Então quando ela mudou pro ruivo Cherry, reparem nessa foto, é mais frio, né, o cabelo. A imagem dela ficou um pouco mais pesada, mais fechada. Então vejam que o ruivo anterior iluminava mais a pele da Sofia. Quem lembra que ela também já foi platinada, loura platinada e descoloração global, meus amores? Global! Apesar dela ser maravilhosa com qualquer cabelo, vejam que o louro platinado também não foi a melhor escolha pra ela na época. Porque o louro dourado que ela usava em Rebelde Brasil, espetaculoso! Não é, meus amores? Então vejam, batendo o martelo, o que a gente aprendeu aqui? Nem sempre seguir a tendência vai ser o ideal, pensando no que te valoriza mais ou menos. E ainda nessa tendência do ruivo Cherry, que também foi a escolha da Mari Gonzalez, aqui no canal a gente já tem uma análise completa dos cabelos da Mari, das transformações, inclusive do Cherry, tá? Ela também se jogou no vermelho escuro, só que não durou muito tempo. Rapidamente a Mari voltou pro castanho quando deu o tempo do contrato publicitário. Ela não se adaptou. Eu vou relembrar esse visual da Mari pra gente poder comparar com os de outras famosas, como, por exemplo, a Dani Calabresa. A Dani que foi loura por muitos anos, tem o louro como sua marca registrada, era sua marca registrada, porque em abril desse ano ela se tornou ruiva! Enquanto a Anitta abandonava o ruivo, a Dani apostou nele. E olha, o resultado foi incrível! Vejam como a pele dela fica totalmente iluminada com o ruivo. Enquanto, voltando então pro caso da Mari, por ela ter um subtom de pele mais frio, não conseguiu segurar o tom Cherry, né? Que acabou deixando a pele dela mais amarelada. Só que isso não significa que Mari Gonzalez não possa ser ruiva, viu, meus amores? É porque o subtom de pele dela pede ruivos mais frios, como, por exemplo, Borgonha ou Marsala, iriam valorizar ainda mais a beleza natural dela. Já a Dani, que tem uma pele quente, então ela acertou em cheio com esse ruivo mais quente. Então vejam que elas fizeram aí duas escolhas completamente diferentes, né? São duas propostas completamente diferentes. Mas vejam como faz toda a diferença você escolher o ruivo certo pra você. Você acha que a Dani combina mais loira ou mais ruiva? Se vocês também quiserem, eu trago a linha do tempo completa a capilar aí da Dani Calabresa, viu, que vai ser bem legal também. Aqui eu mostrei pra vocês, então agora falando de Dani e de Mari Gonzalez, o exemplo de dois ruivos diferentes, né? Um ruivo aí é mais pro vermelho mesmo e outro mais acobreado. Mas agora vamos ver um tom mais próximo em famosas diferentes. Duda Reis e Giovanna Lancelotti. Duas mulheres belíssimas, mas que também tiveram resultados bem diferentes com esse ruivo mais alaranjado e vamos entender o porquê. A Duda Reis, que saiu de um louro claríssimo pra um ruivo quente e intenso, acertou em cheio. Vamos entregar símbolo de acertou em cheio. Parece até que nasceu ruiva, né? Constelação, o tom quente harmonizou perfeitamente com a coloração primaveril da Duda, que trouxe mais luz pra pele dela. Já no caso da Giovanna Lancelotti, o público ficou um pouco surpreso quando ela mudou. Aqui no canal também tem análise desse visual completo da Giovanna, tá, meus amores? Depois, assiste tudo. Maratona Estrelando fica por dentro de todas as fofocas capilares, que é muito interessante. Mas eu vou relembrar aqui pra vocês rapidinho que a Giovanna escolheu um ruivo mais claro. Só que o contraste dela, a coloração pessoal, pede tons mais frios e escuros. Por isso que o ruivo não trouxe aquele glow esperado e o público sentiu que ela ficou um pouco apagada. Então vamos lembrar do glow que a Giovanna tem com o cabelo castanho e também no estilo de morena iluminada. Então vejam, meus amores, cada uma tem o seu brilho especial, mas o tom aí fazendo bastante diferença. Com o desbote do ruivo, a Duda não retocou a cor. Voltou pro louro, mas um louro mais dentro da sua cartela, um louro mais dourado e continua belíssima. E vocês, Constelação, preferem a Duda Reis loura ou ruiva? Ela que agora tá gravidinha, né? Uma lindeza. E a Giovanna morena ou ruiva? Comenta aqui pra gente, vai curtindo esse vídeo, mas ainda não acabou, viu? Porque vem agora o grão finale. Eu não posso terminar esse vídeo sobre ruivas sem falar dela. A melhor de todas, Blogueirinha, Constelação, a Blogueirinha que tá fazendo um enorme sucesso. Tem um tempo que ela decidiu se jogar no Cherry também, só que um pouco mais vibrante. Tem que seguir a tendência, né, Blu? E vocês acham que esse ruivo combina com ela ou não? Vejam, ela com a pele quente e brilhante, esse ruivo bem vibrante, ficou perfeito. Deu match, Constelação. Deu super certo. Então o bichinho do ruivo deu uma picada forte, acertou em cheio. Ela consegue segurar o tom. Olha, eu até deixaria a cor um pouquinho mais quente, tá? Mas eu acho que assim, tá dando match. E o mais legal é que, pra quem não sabe, a Blogueirinha é um personagem. Então é uma lace, pode mudar aí o cabelo quando quiser. Então tá de parabéns. Aplausos para as nossas famosas de hoje, por favor. Gente, mas peraí, pelo amor de Deus, que essa fofoca capilar não sai daqui, viu? Senão eu entro na mira da Blogueirinha falando que é personagem, imagina. Mas o bom do ruivo é também a possibilidade de corrigir a cor com tonalizante, trocar as cores aí dentro desse universo, dessas cores vermelhas apaixonantes. Mas então, Estrela, como é que eu escolho o tom de ruivo certo pra mim? Eu vou passar algumas dicas pra vocês. Tudo começa pelo subtom da sua pele. Se você tem uma pele quente, aposte em tons de ruivo com fundo dourado, acobreado, alaranjado. Se a sua pele é fria, os tons mais escuros, como o borgonha ou o marsala, por exemplo, vão te valorizar mais. E claro, sempre leve em consideração também o contraste natural do seu rosto. Tons escuros ficam incríveis pra quem tem um contraste mais alto. Enquanto os ruivos mais claros podem funcionar melhor pra quem quer uma aparência mais suave. Então, constelação, o que aprendemos hoje? Que não é só sobre seguir uma tendência. Você pode escolher o que te valoriza mais ou menos. E também a mensagem que você quer transmitir. Porque às vezes a estrela não tá dentro da minha paleta, não tá dando contraste, mas é justamente essa imagem que eu quero passar. Sem contraste. Eu quero causar esse impacto. Tá ótimo também. Se joga na cor de cabelo que você quiser. Mas agora me conta. Apesar de todas serem belíssimas, repita comigo, constelação. Belíssima. Qual foi a famosa de hoje que pra você mais arrasou no visual? E você já pensou em mudar o cabelo pra ruivo ou já é ruiva? Deixa nos comentários. E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje, meus amores. No estilo dos nossos primeiros Domingos Curiosos, misturando várias famosas. Eu quero saber se vocês também gostam desse estilo pra eu mesclar entre uma história completa. E assim fazendo análise de várias personalidades num mesmo vídeo também, bem dinâmico. Vocês é quem mandam aqui, viu? Curte esse vídeo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações pra nossa constelação continuar crescendo. E muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho e pela sua audiência. Você que chegou até esse momento, vamos de palavra misteriosa que eu sei que você tá esperando. A palavrinha de hoje é tom. Comente a palavra tom. Facinho, pode ser só palavra, pode colocar numa frase também qual é o tom de cabelo que você mais gosta. Deixa aí pra mim. Te espero nas minhas redes sociais, nos nossos grupos de prêmios e promos. E claro, em mais uma semana juntinhos incrível que vai vir com muitos vídeos legais pra você. Porque o meu compromisso é com a qualidade do conteúdo. O meu compromisso é com você e eu te espero, viu? Mais um vídeo preparado com todo amor e carinho da sua jornalista de cabelo favorita. Muitos beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus. E até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Fui! Fui!